Bora que bora dale que dale Professor Evandro vai autorizar Rola a bola Mexe na bola, tá valendo Flore United de branco E Geromeu com seu uniforme tradicional Pé direito Uma bomba Começa pra João Marcos Trabalha a bola pra Yuri Agora Geromeu tenta dar o troco A batida E vem pra bola negué Pra sempre ele na bola parada Muvuca, faz a defesa Tentando achar o espaço Yuri Trabalajando, tocou João Marcos na cara do gol Bateu Gol João Marcos Vacilou a zaga Do Flore United O João Marcos Sozinho Sozinho Já coloca no fundo o barbante Você vai ver comigo no replay Cochilou a zaga do Flore United Não pode João Marcos Com extrema categoria Por todos os ângulos Já entrou o Kaká também no Flore United Chega a Jando Faz a jogada Gama Tocou no meio Para o Gama Perdeu o gol ali Uma boa oportunidade Geromeu Geromeu retoma Lá vem Yuri Chama no X1 Para Jando Trabalha a bola No Tic Tac Aro tocou no meio Perdeu o Gandro No lance Lá vem Geromeu Darlan faz a defesa Toque no meio Pedro Clareou Chamando o X1 Bateu Muvuca Olha o Felipe Na cara do gol Muvuca De novo Vai crescendo no jogo Goleirão Muvuca Dandinha Clareou para Yuri Vem batida de canhota Para fora Tocou no meio Para Dandinha Batida Darlan Farrar a defesa Bate forte na bola Pé direito Nova TV Floriana Que é esporte na veia Autorizado Quem vem pra bola Yuri Pé direito Gol Yuri De Geromeu Yuri Creio que a bola Bateu e alguém Faz o segundo De Geromeu Confira comigo No replay Vamos ver Eu acho que bateu em alguém Yuri Pé direito Sentou Olha a mamuna Bateu em alguém ali Vamos ver por todos os ângulos A bola foi tão rápida Eu acho que bateu em alguém Matou o goleirão Darlan Faz o segundo gol Geromeu 2x0 Trabalhou Bateu Rodrigo Bateu No jogador do Flore United Rapaz Cama, mesa e banho Artigos para a viagem É no Paraíba Felipe Chega Felipe Mata Bonito Na caixa Pé de falta Segue o jogo Contra-ataque Jandro 3x2 Tocou do lado Quem é que chega Pra fazer o gol Yuri em cima da linha Tira a zaga Canteio Levantamento de cabeça Matheus perdeu Sozinho na cara do gol Ele vira o jogo Para Jandro Levantamento no meio Na cara do gol O João Marcos perdeu Mais uma Olha a batida Jamerson Darlan Espetacular O goleirão Darlan Fecha a porta Lá vem Dandinha Tocou no meio Tá na cara do gol Pra fora Vai perdendo chances Afolote Como falei E aí o Pedro Chamou o juiz De ladrão E aí Tá expulso Tá expulso ali O João Marcos Achou bom Achou Achou graça Tá expulso O Pedim Reclamou Tomou amarelo Reclamou mais Ô juiz Você é muito É um Pi Tá expulso Tá aí na tela O Pedim aí Injuriado Você tá vendo aí O Pedim Deixando o campo Olha que imagem Galera E Fim de papo Dois Pra Gerumenha Zero Pro Flore Unites De amarelo E rola bola Serraria De amarelo Diquitaia Com seu uniforme Tradicional Estilo portuguesa Batida Chegou Batendo Batendo De longe Serraria Vai dar empate Lá vem Diquitaia Balou para o Riachinho Fã do narrador Obrigado Thiago Gomes Estamos juntos Olha Felipe Contra-ataque Tá na cara do gol Pedro Jefferson Gol Do Anjiquitaia Pedro Jefferson Cuchilou A zaga Do Serraria E ele não desperdiça Atacante que é Fez gol de título Da Copa Dourada Pelo São Paulo Dois Da Liga do Mato E outros tantos títulos Tapa de qualidade Pedro Jefferson Por todos os ângulos Breno Clareou Bateu Buba Rapaz Eu estou aqui No nível do campo E o Buba Triscou nessa bola Lá vem Serraria Batida Jefferson Roda a bola Aqui A batida Adonis Bateu para fora Bola Bola para João Pedro Faz um Dois Chega Travado Ficou no Mica Para fora Perdeu 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 a chance De ouro Mica Tocou no Renato Faz o pivô Bacana Batida Buba Chegou Rasgando a zaga Tira esse canteio Breno Tocou para o Renato Pode vir Batida Para fora O Renato Caiu Jefferson Zero Olha a reclamação Do Renato Aí Está falando Deu rapa Professor Eu caí De popô No chão Rapaz Que é da feia Hein papai Que é da feia Do Renato Aí ó E depois o chute Do Jefferson Faz a defesa Um show De imagem Você não perde Olha só Você não perde Absolutamente nada Daqui a pouco Tu revê os lances Só aqui na melhor Tramissão do Nordeste Jean faz o domínio Levantamento Para o João Pedro Cruzado Chega batendo A batida Gol Douglas Empata Parado Serraria Douglas A bola Sobrou No pé Do atacante Ele Fuzila Confira Comigo No replay Faz o pivô O João Pedro Bateu Bateu Na trave Sobrou No mica Sobrou Bate Rebate Douglas Estufa Barbante Por todos os ângulos O jogo vai pegar fogo O jogo vai pegar fogo Dezessete minutos Quem vem batida Douglas Jefferson Faz a defesa Batida pelo Gerson Travada Gol Buba Botou Para dentro Do patrimônio Que é isso Meu goleiro Pedro Jefferson Participou Dos dois gols Ele fez O primeiro gol Vamos ver Comigo no replay Bateu Cruzado E o Buba É um grande goleiro Mas Agora Não conseguiu Fazer o domínio Douglas O autor do gol Bateu Travado Johnny Bebê Na cara do gol Perdeu Buba Bateu Travado Vai dando uma de atacante O goleirão Buba Adonis Bateu Gol Adonis Empata A parada No apagar das luzes E a voz No narrador Já foi Simbora Adonis Faz o segundo gol Você vai vendo No replay Deu certo A insistência do Buba Sobrou no Adonis Ele solta um balaço Deu certo 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 Deu certo